Um presente do Shopping Palladium diz muito. Neste Dia das Mães, nós das 150 lojas do Palladium preparamos os melhores presentes para você demonstrar todo o carinho por ela. E a cada 100 reais em compras, você troca por um cupom e concorre a um lindo Kia zero quilômetro. Shopping Palladium, o shopping dos campos gerais. Shopping Palladium.